Então tá, vambora Ó lá, ó lá Tá bom Ah, eu salvei aqui Eu salvei aqui, cara Caralho Curtiu essa? Ó, vamos começar Tá começando uma aula agora? Ah, tá começando uma aula agora Vamos aproveitar aí pra aula, né, mano? A gente tá aqui do lado Aula de inglês, ó, vamos lá Preparem-se Pessoal que manja dos ingleses, prepare-se Esse professor é mó gente boa, mano Ele disse que ele libera nós mais cedo Se a gente terminar o bagulho Preparem-se Quero ver se vocês estão afiados hoje Tá, ó Não vale plural Nem forma pessoal de verbo Ok? 3, 2, 1, vambora Eita, pô, já começou Nossa, já tá mais difícil, hein, mano? Fish Opa Git, né, git de git good Não Ahn Nossa, eu já tô travado aqui, mano Opa Sit Ok Hit Ok Fit Ok Vamos ver Nossa, começou bem Meu Deus do céu Começou bem Mas eu acho que a culpa disso é o Synergy, tá? É o Synergy, é o Synergy Ó, voltou pro jogo, voltou pro jogo Não se preocupem Shit Não, não vai ter shit Não vai ter shit Você viu só? Ele não deixou, ele não deixou Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ahn Shit Não, shit Shit Não, não Gift Boa Gift é uma boa É verdade Fig É verdade Fig Fig de figo Fight Aham Caralho, vocês estão hoje, ó Ô, não vale ver a list Ô, não vale ver a listinha Opa Eu botei na ordem errada Ô, ô, ô Não vale ler lista Não vale... Eu sei que vocês estão vendo lista Vocês são safados, né, mano? Tem que fazer que nem eu, ué It Não, it é a forma... É, tipo, um pronome Pessoal, nada... Nada de pronomes e nem de plural Shift É uma boa Sai Aham Verdade Cara, tem muitos ainda, mano Shift já foi Fist Cara Tem umas palavras que são tão óbvias Uma vez que Que tu vê a palavra, mas His é pronome, tá? Mas eu, 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 eu fico muito... Dá muito branco, mano 40 segundos, 40 segundos Falei que His é pronome Não vai rolar, tá? Ô, rolou? Como assim? Eu achava que não tinha pronome... Bom Se tem His, então vai ter It Ah, eu achava que não podia pronome Eu, eu entendi errado Tá 23 segundos 50... Já tô aprovado, tá? Site? Eu já não botei site? Eu não tinha botado site, é verdade 10 segundos It's É, eu me enganei profundamente Agora, mano Gifts É verdade Ok, 70% Tá bom Tá bom Eu podia jurar que não podia pronome Já falei isso 5 vezes, né? Mas tudo bem Não, plural não vale, mano Tá escrito plural Plural não vale, mano Ele deu, ele deu a indicação clara no começo Você já ganhou a habilidade de... Livre-se dos valentões voando eles, mano Mas nessa altura ninguém mais me zoa, velho Olha o tamanho daquele carinha que tentou me zoar, velho Ninguém mais me zoa nessa altura, mano Eu dei porrada no Russell Olha o loirinho aí, ó Tô vazado aqui, então Muito obrigado aí pelo auxílio no inglês Aê, na moral, mano Toda vez que eu passo por aqui, velho Caralho, quanto nerd, mano Então vamos começar fazendo alguma missão A única missão disponível, na verdade É aquela ali da cidade Tá Mas talvez surja alguma outra Quando virar noite Eu vou lá pra cidade Talvez eu bote um cabelo diferente no Jimmy agora Talvez ele troque de roupa, inclusive A gente pode fazer isso antes da próxima missão Então, vamos embora Fala aí, gordinho Ó, ó a porrada, ó a porrada Vamos ver Ah, achei que ia rolar porrada, mano Ó, pessoal, vocês que tão aí na live Quanta gente tá aí, mano? Tudo bem Comecei muito tarde Quase 900 pessoas O recado tá aí nos comentários Não esqueçam de baixar o aplicativo Opa, essa bicicleta é minha, mano Desculpa aí Get lost, nerd Sabe aqui, nerd Não esqueça de baixar o aplicativo Opa, eu vi esse elástico aí De lives do Face Eu acho que Eu acho que por enquanto não tem pra iOS Só pra Android Mas eu não tenho certeza Dá uma pesquisada, não custa Pesquisa no iOS Facebook Gaming Mas Se tiver no Android aí Dá uma olhadinha no link na descrição Vocês baixam o aplicativo pra Que vai ser bem melhor Pra assistir lives, tá? Vocês vão receber as notificações Com mais certeza Do que se vocês estiverem usando O aplicativo padrão do Face, tá? Nossa, bicicleta não é boa Pra dar os pulinhos, mano Olha o Mauricinho me perseguindo Ah, sumiu já Vamos embora Ali tem uma BMX Só que eu não vou trocar agora Fala aí, mulher Ó, vamos começar indo na loja de roupas Ali, ó Pegar esse elástico aqui já Cara, essa loja aqui É só loja de frufru Na verdade Eu não sei se eu vou encontrar Alguma coisa interessante aqui Fora as roupas As roupas de Sabe aquele maluquinho lá Sabe aquele maluco lá Que é tipo um meme É uma foto de um De um Um Playboyzinho Cabelinho loiro Camisa rosa Numa rua Do subúrbio Sabe aquele meme, né? É tipo Aquele tipo de roupa Que a gente vai encontrar aqui Mas vamos ver Quem sabe não encontre alguma coisa Olha só Ah, agora chamou, né, mano? Agora vamos meter Vou ter que meter esse chapéu aí 14 dólares Ô, eu vou deixar Nossa Chamou Chapéu Panamá Ó, o chapéuzinho meio Nossa, tem até cartola Chapéu top Tá, vamos Vamos ir no Esse aqui Esse aqui Tá Vamos ver o tronco Só as roupas Dos Mauricinho Ai, ai, ai Milimetricamente Bagunçado, né? Despojado Meia camisa pra fora Essa camisa Tá mais normal Nossa Mas é brega Essa camisa aí pra dentro Metade pra fora, hein Ô, Jimmy Isso aqui é tipo Aquelas camisas polo Né? Daquela O homenzinho Jogando golfe Essa aqui Essa aqui tá Essa aqui tá Meio Slave Tem as cores Diferentes Hum Legal essa camisetinha aí Mas Essa camisetinha não Essa blusa aí Essa Aí, ó Aí começa o suéter polo Por cima da camisa Jaquetinha Ah, agora virou Nicobelic, mano Agora tá 100% Nicobelic Ô, louco Sobretudo, velho Aí vai combinar Combina com o chapéu, hein? Ô, louco Isso aí é o quê? Isso é roupa De Roupa de estudante Do ensino médio Quando vai numa festa De 15 anos Da coleguinha E aí a gente volta Pra roupa padrão Vamos ver Qual roupa aqui Eu achei mais Mais daorinha Sabe que eu gostei Do sobretudo Doidão lá, mano? Tipo, não tem nada A ver com o Jimmy Essas roupas Nada, nada Mas não precisa Sempre ter A ver com o Jimmy, né? A gente pode dar Uma circulada Pelas roupas Olha aí, ó Ah, tem coisa Pro braço também Mas vai ficar tapado Então vamos direto Para as calças Calças de smoking Calças Nossa R&R Vamos tirar os R&R Aquaberry Informal Jeans casual Calças de smoke É, não tem muita Diferença aqui Nas calças, né, mano? Vai essa aqui mesmo Vamos ver os pés Mocassins Sapatos italianos É, será que tem Sapatênis aqui? Tênis de camurça Então vamos no Vamos no sapato italiano Pronto 119 dólares Eu tenho essa grana? Nossa Olha minha grana, mano 144 Eu vou gastar uma grana Bora Eu tenho Eu tenho uma Uma jaqueta Parecida com essa aí, mano Só que é verde Olha lá O cara nada a ver Essa roupa com o Jimmy, né? O que que é? O que que é? O que que é? E aí, vai querer? Vai querer? Vai querer? Quer se meter com o Inspetor Bojiganga Aí, rapaz Pegar minha bicicletinha Agora Vamos lá cortar o cabelo Agora, mano Não, eu não vou cortar O cabelo agora Porque eu Estou usando chapéu Vamos deixar Para cortar o cabelo Em outro momento Olha quem está aqui Olha quem está aqui Rapaz Creep Watcher Vamos lá Começar a próxima missão Ingressos para o cinema Vai no estilo I think I get I'm glad you're not Sexually confused Really? Yeah I like you, Jimmy Hopkins Oh, yeah? But I need you to do something for me What a surprise I'm last in line And this movie means everything to me I'm gonna get terrible seats Can you please get rid of all these people for me? Please, Jimmy? What's in it for me? I'm a princess And I need people to do things for me So hurry up because I want to be first Oh, man All right We should have another party at Harry I'm a princess Libre o caminho para Pink Sem usar violência Olha só Começar roubando a bicicleta do cara Para chamar a atenção dele Sem usar violência, né? Tá, eu queria largar um ovo nele, mas Ihuuu Meu otário Retorne ao professor What? Professor Que professor, rapá E aí, Eunice Nossa, é assim mesmo? Vai ter que ser assim? Pede uns chocolates para Eunice Sacanagem, mano Eu vou a pé mesmo É assim A gente vai atrair a gordinha para longe com chocolates, mano Vamos lá no Yum Yum Market Sim, bombons são adoráveis Bye 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 Vamos lá Ah, vem cá, então Vem cá, vem Vem, vem, vem Aqui, ó Não vou nem te finalizar Vou te deixar aí Ixi Sai fora, dog Opa 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 Olha lá Olha lá O chocolatinho Ó lá Olha lá O chocolatinho Ah, leve Eunice Ao lugar E do lado Olha a música Não, não, não Vem cá Olha a música Por que que ela tem uma barrinha de vida? Olha essa música, cara Eu só quero jogar esportes, é tudo isso? Isso é ótimo, Jimmy! Se você só se tornasse no meu círculo social Bem, eu tenho alguns usos, você sabe Oh, realmente? Bem, você sabe, as mulheres bonitas gostam bonitas flores De qualquer forma, aqui é uma coisa É o menos que eu posso fazer E é o pai, por favor O show está começando, mas vem me ver em algum momento Nós podemos trabalhar com esses problemas de classe que nós temos Oh, eu vou trabalhar com seus problemas de classe, tudo bem, sweetie Aê, tá resolvido então? Melhor é a premissa da missão, né mano? Tipo, a missão era... Atrair as pessoas pra fora do cinema pra mina pegar o primeiro lugar Ó as ideias, né mano? Ó Reúna todos os caranguejos Adoro caranguejos Que que esse maluco quer, mano? O cara adora caranguejos Vamos coletar caranguejos pro maluco, mano Ó as ideias Vamo lá Vamo lá Só que eles tão aonde? No mar mesmo? Tipo, tem que... Tem que nadar mesmo? Tem um aqui, ó Essa, essa é um... Esse é um tipo de missão que eu não fiz no... Na minha série Eu não dei muita... Importância pra essas missões aí de NPC, sabe? Mas no final elas acabam sendo até divertidinhas, tá ligado? Olha que coisa inusitada O cara quer que a gente reúna camarões Vou aproveitar e chegar aqui e pegar essa revista Eu sempre chamo de revista, na verdade não é revista, né? Vou lá coletar os caranguejinhos Mano Esse barulho esquisito quando a gente pega o caranguejo, mano Essas coisas arcade do jogo, mano Adoro esses elementos arcade, mano Tipo... O caranguejo tá só ali, ó Paradinho pra gente pegar, tá ligado? Não é como se ele estivesse nadando por aí Isso é incrível! Ah, agora eu entendi! Ele... Ele é o... Ele é o dono do restaurante Funk vale a pena jogo Bully Mobile com Gamepad E já pensou em fazer revelations? Hahahaha, revelations Cesar, obrigado aí pelas estrelas Já, já pensei em fazer o revelations, sim E o Bully A versão mobile do Bully é muito legal Porque ela tem gráficos muito bonitos E também é fácil de jogar Eu fiz um vídeo uma vez Sai fora, Altar Eu fiz um vídeo uma vez Jogando e me surpreendi que... Rodava muito bem E era bem legal de jogar E a jogabilidade do Bully é simples, tá ligado? Ela... Ela funciona bem no celular Agora eu entendi, mano O cara é dono de um restaurante É por isso que ele quer os caranguejos, mano Eu achei que ele tinha tipo algum, sei lá Feitiço pro caranguejo Alguma coisa assim Caralho, assustou a música ali, hein? Alguém reconheceu essa citação da música aí? O que é a ideia? O que é a ideia? O que eu pedi pra você fazer uma mudança? Ó... Toque de co... Toque de recolher Ó... Vê que começou de noite E não tem nenhuma missão disponível à noite Então... Eu vou fazer o seguinte, ó... Como a única missão disponível Que tem aqui é... No jogo, na verdade, é na cidade Então eu vou dormir lá na casa do farol Eu vou estar aqui Bora Eu preciso salvar o jogo, inclusive, mano Pode crachar a qualquer momento Ô, louco Marginal tu, hein? Você não vai me escapar O que é que ele tá andando assim, mano? Stars Vai jogar o COD Mobile Felipe, eu... Eu quero dar uma olhadinha assim Parece que tá interessante, sabe? Eu não tenho o costume de jogar em mobile, sabe? Eu não... Eu... É muito, 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 muito raro eu jogar alguma coisa no celular Mas como é COD, eu acho que merece uma olhadinha, tá ligado? Ainda mais que é gratuito Talvez seja interessante Bom, salvei o jogo Vamos dormir aí Ainda tá tendo problemas de crash? Eu tô tendo sim cá Na verdade, aconteceu uma vez só Tá Mas... Aconteceu Mesmo depois de... Instalar o patch do Windows 10 e etc Eu não sei exatamente porque acontece, mas ele acontece Mas é... Não é um grande problema se tu lembrar de salvar sempre, sabe? Salvar... A cada nova missão A cada momento que tu chegar perto desse livrinho aqui Salvar o jogo é interessante, sabe? Então, bora Olha os caras jogando Me acertou Me acertou Eu não esperava que tivesse me acertado Mano, o policial me chamou de Useless moron Isso é jeito de tratar um... Um moleque, velho Useless moron É tipo, ô seu retardado inútil Pegar aqui a carta Caralho! Chegou porque era um foguete, mano Vem Cai pra dentro, vai Tá, então... Eu achei que tinha uma missão aqui Mas eu acho que eu me enganei Talvez ela surja mais pra frente Eu vou lá pegar o ônibus Errou, otário Vou pegar o ônibus pra escola Pra fazer essa... Essa aula aí Vai, vai Vamos lá Bora Aí, leva nós pra escola aí O pedaço de papel Papelão Olha, eu vou ser o aluno mais style da aula agora, mano No estilo, cara Essa aula... Ah, eu vou... Eu vou a pé dessa vez Não vou ser humilhado por um monitor Aula de arte Vamos lá Terceira aula já Essa aqui tá indo a mais rápida de todas Sim, sim Tu só quer ser desenhado Tá... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caralho, eu vou fazer, ó Nossa, mãe do céu, ó Essa aqui vai ser rápida Poses cada vez mais sensuais da professora Bonificação Bonificação Nossa, 75% a mais saúde quando você beijar uma garota Eu me enganei o seu vestido, Jimmy Eu não acredito que eu acabei de dizer isso É verdade? Posso ver? Eu tenho uma chave antes de eu me enxergo Olá lá Olá lá Sai É ó 4 equipes de muito dinheiro para entrar? Eu me enxergo Eu acho que você vai lembrar agora Como é que isso Tá aí Cadê a opção das flores? Eu não tenho flores Ah, triste Ô, louco Nossa, eu ia bater no monitor, mas eu errei Eu ia bater no monitor, mas eu errei Aproveitar e salvar o jogo aqui Custa nada Muito bem Arnaldo falou Não é a professora que pede É o Jimmy que tá apaixonado Caralho, eu não tinha pensado nisso Eu não tinha pensado nisso Ela dá um Quadro branco pra ele E ele desenha o que ele quiser Gustavo Prado, a tua mensagem não apareceu Mas tá escrito aí Eu não sei porque a mensagem A palavra assistir É censurado Eu não entendo o porquê Obrigado pelos estrelos Ele, ó, tá todo mundo falando das minhas roupas, mano Ele, ó, tá todo mundo falando das minhas roupas, mano Ele que me xingou primeiro, caralho O professor falou Você acredita no quão imbecil você é? Tá, vocês viram, né Tipo, não tem missão disponível agora Mas eu acho que tem de noite na cidade Eu teria que dormir lá pra... Pra fazer aparecer Asictext É por causa do A-S-S, a censura Não é possível, mano Não é possível que o bagulho é tão retardado assim, mano Surgiu mais uma aula agora, mas... Ginásio 2 Eu não quero fazer Ah, cortador de grama Tem umas missõezinhas secundárias que dá pra fazer também Eu não quero fazer tantas aulas seguidas Eu quero espaçar elas, tá ligado? Nesse caso eu vou Eu vou dormir de novo, não dá pra dormir? Só de noite dá pra dormir? É, não me lembrou disso Eu vou lá cortar umas gramas Ali ó Vamos ver se tem uma bicicleta aqui pra nós Não Eu vou ter que roubar um otário Podia virar a veinha de De mobilete Pra gente roubar Thomas Thomas, muito obrigado Thomas pelas estrelas Oh, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra aproveitar que eu tô aqui Tô uma olhadinha na praia se eu encontro algum elástico Ah, aqui aqui não tem nada Fala aí, essa Essa é uma das melhores músicas de Overworld De mundo aberto Dos videogames Música de Overworld Música Música tema Na verdade os Os No GTA não tem assim Caralho O professor não me O professor não Opa, um elástico Policial não me deixa em paz, mano Nos GTAs não tem música no mundo aberto, né Mas no Bulli tem E é uma das melhores músicas Olha, o policial agora quer ajuda É isso mesmo Nocautei os Greasers Eu acho uma boa ideia Vambora Onde é que eles estão? Tô aqui em cima? Aham Vamos ver o que temos aqui Imagina Jogada aqui, mano Olha, tem um elástico aqui Aproveitar Chega aí, rapá Nossa, eu peguei os kits sem querer Olha, o cara caindo ali Caralho Mano Tu vê que o jogo é cabuloso Quando um policial Vem e te pede pra tu Dar uma surra Nos Nos moleques Tipo, o policial Ele não pode dar uma surra Tá ligado? Porque os Moleques são de menor Teoricamente Ele não pode, né Aí ele vai lá E pede pra um Um estudante Dar uma surra Nos cara Esse barulheiro Essa barulheira toda, mano Então tá A gente deu uma surra aí Nos Greasers Vamos lá então Cortar uma grama agora Cadê Onde é que eu deixei Minhas Meu veículo Eu não deixei Veículo Em lugar nenhum Tem que pegar Algum veículo Olha lá Pode ser Olha lá Olha lá Olha Bora, mano Bora Bora, bora Ele deu uma baica Vamos lá então É na outra parte da cidade Cortação da grama Agora surgiu a missão Inclusive, ó A missão é exatamente Naquela parte da cidade Se eu conseguir fazer A missão secundária A tempo Eu posso ir pra missão Principal depois I wish I could do Something wild And exciting Like Go to the big city Of course Bum, 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 bum Bum, bum Bum, bum, bum Bum, 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 bum Bum, bum, bum You're getting off The hospital I'm really starting to like that mode Nice I'm okay I do for a great doctor Opa, eu Out Começa, 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 começa Uh, introdução do roteiro Ó O cara que escreveu as linhas de baixo Da trilha do Bully é É sensacional Ó Essa trilha de baixo aí Como é que... Ah, RT Ah Tem um gnomo ali Dá tempo de Destruir o gnomo Bora Não vai ter uma parte que o cachorro nos ataca O campo de visão aumentou, cara Vocês perceberam? Aí, ó A parte que o cachorro me ataca, sabia? Vem, doguinho Vem, doguinho Ah, bem, eu acho que eu sou um gnomo ali Já tô recuperando a grana que eu gastei lá nas roupas Só por causa do tempo, mano Vambora Ih, a próxima é Compromisso na feira Você precisa de flores? Beleza Vai ser missãozinha romântica Então, rapaz Ó o mijigão Opa, noel 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 Bem-vindo Obrigado por achar YUM YUM Obrigado por achar YUM 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 É, tipo É bem É bem nome de mercearia Aqui de Toronto Mercadinho pequeno Tá ligado? Vambora Missão noturna Missão noturna Three Essa piada aí Das deformidades Causadas por incesto Então vai rolar um encontrinho Entre ele e ela Lá no Carnival E eu acho que agora Que vai tocar a musiquinha Do Carnival Que é aquela Aquela musiquinha bem topster Romântica E eu acho que é isso A gente vai levar ela Para vários brinquedos Várias atrações E eu já estou bem arrumado E eu já estou bem arrumado Eu estou bem arrumado Convenhamos Chegamos Aquela maluquinha Aquela maluquinha Aquela maluquinha Pena que parou a música Pena que parou a música Prêmio É só isso É só isso Easy Eu não quero começar Não quero parar a música Tenta flertar com outra menina Caralho Não tinha pensado nisso não Vamos testar Vamos testar Vamos testar Esperar Surgir uma menina Opa Nossa Que é isso Que é isso Que é isso O Loreno também ficou com ciúmes Olha a flertação A flertação Se liga Ah não deu tempo Eu ia apertar Bando de ciumento Aqui olha Vou flertar com ela Eu não consigo Não tem Ah não tem ação Eu tenho que sair De perto dela primeiro Vamos ver Eu não consigo A menina ali atrás Parece aquele meme lá Tá mano Tá aí Não vai avançar não Tá Chega mano Vambora Ela tá cagando Ela não se importa É verdade Vou na marreta Como é que é Easy boy É tudo tão fácil No bully Tá ligado Opa Espera aí Ah não tem interação Não dá mano Espera aí Eu não consigo Eu aperto Não acontece nada Pessoal Agora foi Tá Vamos lá Vamos jogar Splish Splash Tanque d'água Vamos derrubar o cara Acerte na mosca Para ganhar Na mosca Nossa Ah O jogo era só De um lado Para o outro Nossa Esse é Druris Acertei Não foi bem No centro Mas tudo bem Isso aí É fácil Na vida real Quero dizer Deve ser Easy Tá Eu já Consegui Mas eu vou Continuar Eu quero ver Todos Olha esse maluco Aí atrás Creepy Da porra Eu tô bem Na frente dele Olha Eu sabia Que ele ia querer Me ter borrado Eu sabia Dá porra Da ele Mulher What Ué Que animação Foi essa Bom Vamos lá Vem mulher Olha a mini Invejosa Mano Ciumenta Eu já vim aqui No Na montanha russa Eu quero ir Num bagulho Diferente Vamos nessa Nesse polvo Aí Vamos ver se ela Vomita Vem mulher Corre mais rápido Aí Vem Ah ela fica lá Olha o town Vem Vem Townie Vem Vem Townie Vem Townie Vem Townie Vem Existiu Não é otário Não consegue me pegar Vem Moron Vem mulher Oh porra Aqui ó Subir na lula Cadê a mulher A mina não vem junto Ela não quis vir junto Ah eu ganhei uma cartinha Legal Tá eu acho que tem mais um rolê aqui Ou é o mesmo É o mesmo bagulho Podemos ir embora Ah tem essa parte aqui Caralho por que tava estourado O som Não Não vou te emprestar dinheiro não Tá maluco Então A mina não queria vir aqui Onde é que ela tá Tu não quer vir junto mulher É só eu sozinho mesmo Beleza Ah ela quer um souvenir Ah eu entendi errado pessoal Eu achei que essa parte aqui Era aquela Freak Show Tá ligado Aquela parte do Freak Show Caralho tem vários jogos diferentes aqui mano Peguei mais uma cartinha Eu quero ver esses jogos diferentes aí Ué Ah isso aqui vai finalizar a tarefa Então deixa pra lá Vamos comprar o negócio que ela quer aqui Um ursinho Uma cabeça de capeta Fora de estoque Fora de estoque Tudo fora de estoque tá Olha a lambreta rapá I'm with stupid Reloginho rosa Peruca de palhaço Ela quer só um ursinho Bracelete de contas Chapéu de festa xadrez Aureola de anjo Então vamos pegar o ursinho dela aqui He's your trash He's your trash Oh cool Thanks Jimmy It's so cute Thanks for a great date Jimmy Ae rapá Esse ir rape aí mano É muito engraçado né O bully mano Do nada vem um ir rape Esse áudio estourado Tá ligado Caralho Chegou chegando Oh que isso Não vou não Eu levei uma sua E o cara A polícia vem atrás de mim Caralho Vai 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 Ah não Esse policial vai ver Vamos vazar daqui assim Onde skate mesmo Eu vou pegar o ônibus Voltar pra escola Bora Vendo o skate Fala ai champs Oh te dizer mano Tem uma escola Tem uma escola que lembra a Bullworth Aqui perto de casa Tipo Há uma quadra aqui na verdade É uma Mano A escola É aquela típica escola norte-americana É um prédio enorme Antigo Enorme o prédio Aí tem Tem uma torrezinha Tem um Um portal bonito Antigo Tá ligado Parece um prédio Parece um prédio do governo Assim Iago E aí meu parceiro E aí mano Aí a escola é gigante Tem estudante pra tudo que é lado Quando tu passa por lá Sempre tem um monte de moleque Andando pra lá e pra cá E é aquela típica escola Que tem tudo Tem auditório Tem Quadras de esportes Tem Um milhão de salas Tem os armários Aqueles corredores cheios de armários De alunos e tal Bem legal mano Tipo Tem umas escolas assim no Brasil também Mas elas tem aquele toque Mais moderno né Vamos dizer É Aquela arquitetura mais Mais moderna Que a gente tá acostumado a ver no Brasil Essas escolas bem antigas Tem aos montes aqui no Canadá Vambora então Dormir Deu até vontade de estudar de novo Cara E se eu te disser que eu tenho Um pouco de saudade da escola Eram tempos mais simples Isso é fato Se o inventário está cheio Vamos salvar o jogo aqui Ah dormitório não tem Naquela escola ali Não tem dormitório não Não que eu saiba né Não vou continuar com essa roupa Depois de Ah próxima missão é aqui Corrida no vale Mas eu quero primeiro ir na aula Vamos pra próxima aula Olha Alguém foi botado no lixo Eu vou levar uma porrada E o monitor vai pegar ele Ó Ó Ah otário Vai embora cuzão Ô louco Olha Corajoso hein Ficou ali parado ainda Ó Ó Agora ele correu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Começou a aula Os dois cansaram Caralho Tá fora de forma Meio maluquinho Agora ele leva Cara que monitor Bostão mano Que monitor Bostão mano Pelo amor de Deus Ah eu desisto Desse monitor Cara Última chance monitor Última chance Vai 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 Não quero perder minha aula Ah não dá não mano Esse monitor Nossa É muito boloide Aí finalmente rapá Finalmente Agora vem cá Me ajuda aí Aí me leva pra aula Vai 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 Bora Biologia 3 Essa roupa É muito style Peixe Ô Dissecar um peixe Deve ser mais legal mano Não é tão nojento É Tirando o olho né O olho é meio bizarro Vai ter que arrancar o olho Ih Soquete ali Dissecar um peixe Vamos lá Pegar a capa do peixe As branquias Envolta Envolta Cortar Envolta Eita Parece o Nada a ver Ou Com certeza Conhece o Com certeza Fígado Fígado Vamos cortar Envolta Do fígado O mouse Eu estaria Boss Nisso aqui Estilo Photoshop Oh Isso Tinha Que Estômago Estômago Na verdade Eu não fazia ideia Qual era o estômago Mas era o bagulho Mais destacado Então Só podia ser Então Então Tá Mais uma aulinha Vamos ver o que a gente ganhou agora Sempre ganha algo Sempre ganha algo Chapéu de pescaria Tudo que eu queria Tá Vamos lá Vamos ajudar o Paul Gernon Pelo menos Não preciso andar de mão dada Com ele Por isso que vale Oh Idiota Cara Ele tá se mijando Tanto que tá tremendo ali Vem Vem cá Bora Mano Bora Otário Vem Aí idiota Ô louco Vem 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 Idiota Bora Mano Aham É bem Normal sim Bora Mano Eu fui pro banheiro Pra chorar Ele falou Bora Passando pelos bullies Ninguém atacou ele até agora Caralho Vocês ouviram esse grito? Parecia aquele grito Lá com aquela cabra Tá ligado aquele vídeo Daquela cabra Mano Mano Tem alguma coisa errada Com essa parte da escola Toda vez que eu passo Dá esse barulho Bora Otário Johnny Mcnoffrens Whatever Johnny Mcnoffrens João Sem amigos Ah cara Não tem mano Melhores diálogos De nada Otário Um otário a menos Vambora Tá Então Vamos começar Ah A próxima missão É aqui na escola Nesse caso Eu já vou fazer A missão aqui É no dormitório Mas Quando eu for lá Pra cidade Eu vou trocar De roupa E cortar o cabelo Cortar o cabelo No estilo Morgan McFreeman Morgan Morgan McFreeman não Estilo Morgan Freeman Do GTA San Andreas Mas antes Tomar jogo Ah mano Na moral Vou meter o chapéu Chapéu de pescador Chapéu de pescador Ou chapéu de pirata Chapéu de pirata Vai Chapéu de pirata Tudo a ver com a roupa Né mano Tudo Corrida no vale Missão de corrida E aí Pete Ah, come on. Vocês me me culinam mercilessamente, mas, pelo menos, eu não me deixei. E agora, eu volto na minha própria, e eu estou muito legal de ser um dork, e eu estou muito dorky de ser qualquer outra coisa. Você não está em seu próprio. Onde está todo mundo? Na bicicleta de bicicleta em Olho de Bulwerth Vale. Com bicicletas de bicicleta. Por que você não disse assim? Vamos lá. Ele é o My Loser, né, mano? É mais loser que os nerds, inclusive. Ok, pessoal. Eu quero ver o seu... Uou, 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 uou! Bite me! Tem que dar um jeito nesse monitor agora, mano. Não posso deixar ele me pegar. Olha aí, monitor desgraçado. Ele é muito resistente. Vou correr pra bike. O volume está alto. É que eu levanto o volume pra cappuccine. É que eu vou pegar a bike. Você pode correr, mas você não pode esconder. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, o... O Pit, ele é mais perdedor ainda que os nerds. Porque os nerds, eles, pelo menos, eles têm o grupo deles. Eles têm a fortaleza deles. Eles têm a... O território deles, né? Que é a biblioteca. E eles... Eles se protegem, né? Uns aos outros. O Pit é o perdedor de verdade do jogo. Eu sei que os nerds vão estar na escola. Eu sei que os nerds vão estar na escola. Você não aprende muito, mas você não pode passar. Olha o cara da oficina, mano. Bora então. Ô, louco! Rola porradaria, mano. Mais uma missãozinha clássica de corrida da Rockstar. Em que, nos primeiros 5 segundos, tu deixa todo mundo comendo poeira. Estou indo no lugar certo? Olha lá. Da onde vem essa porra desses barulhos, mano? Não, não. Eu vi alguém comentando aí, mano. Essa minha versão é muito bugada, velho. Olha isso! Oh, uau! Excellent! Meu Deus. Tipo, da onde está vindo esse barulho, tá ligado? Excelente! Excelente! Uau! Excelente! 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 Oh, uau! Excelente! 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 Uau! O que é o final do Pai Topsy? Oh, uau! Oh, uau! Caralho! Os preps estão chegando, mano. Excelente! Excelente! Oh, uau! Não vão chegar perto, não. Excelente! Oh, uau! Excelente! Excelente! Oh, uau! Excelente! Excelente! Oh, uau! Excelente! Está muito bugado, mano. Excelente! Excelente! Oh, uau! É, no final das contas, eles não estão tanto assim comendo poeira, né, mano? Eles estão bem colados em mim, na verdade. Dois deles, pelo menos. Excelente! 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 Oh! Bugadíssimo! Bom trabalho! Caralho! Venha lá e me veja em qualquer momento. Eu vou ter o seu troféu. Eu sempre sabia que eu podia fazer. Olha! É um troféu maior do que eu! Pegue essa roupa! Joel, você é um troféu. Hum! Outra missão! Sim! Você quer comprar um C785? Então, desmantelar e recouple-o com um 767, em titânio. Muito caro. Mas, isso vai fazer a sua máquina... Isso é o que os profissionais fazem. Realmente? Eu ia comprar o 976, porque eu pensava que ia me parecer importante entre o meu grupo. Um 976? O que, você uma garota? Oh! Aqui é o garoto que ganhou a corrida! Ei! Você veio para o seu troféu, hein? Sim! Aqui ela está! Isso é maravilhoso! Moldado em plástico, cobrado em alímino, com o seu nome... ...misspelled. Excelente! Excelente! Olha isso! Um monte de gente, com as aspirações de carreira, são de trabalhar em produtos. Fabuloso! Eu amo quando as pessoas conhecem o seu lugar em vida. Obrigado, Carlos! O cara com um cigarrinho na orelha. Pegue seu troféu de volta de guardia. Se você usar esse troféu de volta de guardia, os filhos vão se divertir. Por favor, me diga o que vai acontecer. Mas eles foram para o meu esconderijo? Como assim? Dê-me uma mão, chaps! Ops! Nice! Crashou o jogo! Uma hora teria que acontecer, né, mano? Uma hora teria que acontecer. Qual foi o meu último save? Foi lá em Bull Warp, né? Que merda! Vou ter que fazer a corrida de novo, velho! Ah, não quero ter que fazer a corrida de novo, cara! Então tá, vamos começar exatamente... Da onde eu parei. Eu vou pular cutscene. Ei, Jimmy! Você quer ajuda a lidar com esses perdidos? Eu quero! Peraí! Ah, droga! Quase! Eu acho que não ia dar certo. Dá uma porrada nesse puto. Tô louco. Não consigo pegar o que? Caralho! Ó a bandeira. Dois ao mesmo tempo. Vem cá, carinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá, carinha. Meu troféu, cuzão. As missões do Bullies são extremamente simples, né, cara? São super simples. Corrida de bicicleta... Desbloqueada. Eu quero isso para minha próxima missão. São missões muito simples. Aproveitar e pegar essa cartinha aqui. Salvar o jogo de novo agora. Agora eu vou deixar vocês escolherem a próxima missão, tá? Dá uma olhinha no mapa aí, ó. Vocês querem... Qual das duas missões? Vocês querem... Não. Vê aqui, ó. Casa do Tedes ou Matador de Ervas? Casa do Tedes... Onde é que fica a Casa do Tedes? Bom... Eu não sei exatamente. Deixa eu ver aqui. Tá. Casa do Tedes é a missão da cidade. Não. Tá meio estranho. Tá. Matador de Ervas é lá na escola. Casa do Tedes... É na cidade. Vocês querem qual das duas? Matador de Ervas... Ah, agora não, meu amigo. Matador de Ervas, Matador de Ervas... Matador de Ervas. Vocês querem Matador de Ervas, então vamos nessa. Vamos na Matador de Ervas. Eu acho que eu sei qual é essa. É relacionado aos Mauricinhos. Na verdade... Esse arco todo do segundo capítulo é... Contra os Mauricinhos, né? Vocês... Perceberam, né? A maioria das missões é contra eles. Ou todas. Se pá. Não realmente. Talvez, mas... Eu trabalho muito... Cada capítulo é focado em um grupo. Mas primeiro... Vamos... Trocar de roupa. Agora eu me lembrei que eu queria trocar de roupa, cara. Não necessariamente trocar de roupa, mas... Pelo menos cortar o cabelo eu vou. Cortar o cabelo. Vamos ver. Nossa... Bom menino. Ó, tem esses... Seis cortes de cabelo e suas cores, tá? Chocolate, castanho, ruivo. Qual o cabelo que mais tá na moda nesse momento? Desses aqui, vamos ver. O Hollywood não é. Destruidor de corações... Não, definitivamente não. Curto e embaraçado... É, então. Elegante. Gel pra trás. Eu acho que o bom menino é o que mais tá na moda. Mas eu não vou no bom menino. Eu vou no elegante. Elegante. Que cor de cabelo. Vamos, loiraço. Loiraço. Só que ele vai continuar com o chapéu, né? Tem que... Ah, não. Tá legal. Beleza. Completamente diferente agora, mano. Bora, então. Matador de ervas. Tchau. Ligou saco de bola de guliz. Guliz. Ô, pare de saltir tá aí, ó. Tá ficando de noite já. Acho que dá tempo, hein. Que mesmo? Acabou a missão? Mentira. Ah, que triste, cara. Olha. Tem a missão do roubo de calcinhas. Mas... Eu já tava programado aí pra... Ô, que isso, rapá. Isso, exatamente. Pega ele, monitor. Eu já tava programado pro matador de ervas, então vamos no matador de ervas. Mas eu vou aproveitar e trocar a roupa dele aqui, ó. Vamos ver. O que que tem de novo aqui, cara? Pera, não tem nada de novo. Caralho. É, não tem nada de novo, mas eu vou na... Wife Beater novamente. Botar umas calças diferentes, né? O jeans casual. Voltar pra Wife Beater. Botas de trabalhador. Botas de trabalhador. Vamo lá. Calma, eu sei que vocês querem o roubo de calcinhas, mas a gente já tá... A gente já tá aqui na escola. Agora vamo na missão... Da erva. Bora. Peraí. Peraí. É ali em cima. Vamo lá. Imagina só que style de chegar assim na aula, mano. Com esse cabelinho, essa regatinha, calça jeans. Mas tem que ter uns bracinhos fortes, senão não adianta, mano. Matador de ervas. Nossa, esse bicho é feio, né, mano? Pra o Sr. Burns. Cerebro. Não, não se estivesse lá. Vem e ajuda! O que você quer, senhor? Por que você me enviou? Eu enviou para você? Ah, sim, eu fiz. Olha lá. Olha aquela planta, garoto. Magnificante, não é? Acrapula Maxima Fortissima. Uma rar e preciosa venus flitrap. Infelizmente, há um garoto na escola, Darby Harrington, que foi entregue uma planta do seu pai. O seu pai não é um homem bom. Darby não é um garoto bom. Eles mantêm essa planta para belitar a minha coleção. Há dois lados para a biologia, garoto. A vida... ... e a morte. Caveira. Eu me faço claro? Muito claro, senhor. Você quer que eu matasse a Darby Harrington? Eu vou chegar direto. Não o garoto, garoto. A planta, garoto. O garoto. Matasse a planta. Ah, certo. Não importa onde você vai... Não importa onde você vai... Não importa onde você vai... Se é que você me entende. Tipo, mano, fala logo, tá ligado? Eu quero que você vá lá e mata aquele cara. Daí a reação do Jimmy e do professor foi muito boa, mano. Minha mãe vai ser tão desesperada. Até. Até, aligató. Eu realmente amo funis. Como você está? É tão legal. Até. Eu quero que você veja, Alize. Até amanhã, eu acho. Tchau. Ei, cara. Saiu correndo. Vambora. Eu tenho que botar o quê? Que roupa eu tenho que botar? Sabe que eu não prestei atenção, mano? Peraí, peraí, eu... Eu não prestei atenção. Eu tenho que dormir? Não, não. Tenho que trocar de roupa, mas eu... Eu não prestei atenção que roupa eu tenho que botar. guardar roupa pessoal. Ah... Fala aí pra mim, mano. Eu não prestei atenção, cara. Dos Mauricinhos? Ah, tá. Beleza. É... É só trocar o tronco, então. Pronto. Obrigado pela informação. Que pena, cara. Eu queria fazer de wife Peter. Mas eu tenho que me infiltrar nos caras, né, mano? Se eu tivesse não esprimido, você já estaria morto. Não me faça rir. Não me faça rir. Olá, eu sou eu, Sheldon. Eu tenho algo pra você... Ah... 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 Mano, esse barulho, velho. Toda vez que eu passo ali, né? Ah... 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 Caralho. Booyah! Bora. Fale com o bife. Fale com o bife. Fale com o bife. É aquele aqua. Fale com o bife. Fale com o bife. Fale com o bife. Encontre a planta e destrua. Olha os seus bandos de snob. Eu vou trabalhar na minha filha de fêmea, no somente. Ele te faz trabalhar? Que diabos! Não, não, eu queria. A sua filha está lidando com um grande crime. Eu vou te ajudar. Você te ajuda em um crime de fêmea? E os diálogos... Ah, esse verão eu vou trabalhar na firma do meu pai. E aí, seus Mauricinho? Não há razão para atingir a mãe, pai. Não há razão para atingir a mãe, pai? Eu tenho que ir. Até! Tchau! É lá em cima. Aqui a gente já vê um cenário um pouco diferenciado aí, ó. Oh, oh! Fiz merda. Eu achei que ia falhar a missão, na verdade, mano. Mas não falhou, então. Tá show. Isso. Com licença que eu tenho uma planta para destruir meu barodinho. Fica aí. Olha, ó, 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 ó. Tóxicos materiais. Os calciões. A planta sentindo, mano. Não vai vir os cara encher o saco, não? Tá dead. Agora tem que sair daqui, mano. E os caras vão vir tentar meter a porrada. Vem cá, vem. Vem. Caralho. Sinistro isso, hein? A cara dele. Fica aí, otário. Eita. Acho que eu tenho que bater neles, né? Pra porta abrir. O que é isso, Francisco? Eu tenho que ser jogado com os flores. Agora ele meter a porrada aqui, ó. Fica aí. Vou pegar esse cara aqui. Me dá uma alvada aí, ô! Escaroçado. Oh! Oh! Eu não consigo chegar perto dele, cara. Vamos lá, pelo menos tenta. Vem. 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 Tô louco, sabe brigar, é? Pronto. Fica aí. Tá aí. Tinha que poder manter essa coisa comigo, né? 30 dólares. Foi que você vai postar as lives no YouTube? Eu pretendo sim, cara. Só preciso editar elas, por favor. Editar, né? Tirar aquelas partes lá. Por exemplo, hoje teve um crash, né? Tem que tirar a parte do crash. Mas eu acho que eu vou botar sim. Pô, passou a hora da aula. Eu quero ir pra próxima aula. Então... Nesse meio tempo eu acho que vou fazer uma missão secundária. Vamos ver. Tem disponível lá na cidade. Uma missão secundária de money. Ai... Eu acho que vou pra lá. Deve levar. Por que sempre teивать, Val meny? Eu sempre te omero no seu tio? Eu vou pontos a fingir lugar! Eu tropa de guardar te identificar suas capturank... Caralho! Vou salvar o jogo no meio do caminho, obviamente. Hoho! Grit. Opatate! Eu! Eu tenho que rompe-me forte. Cá, otário Mateus, otário Beleza, vamos lá pra cidade Ah, na verdade, peraí Quero botar o Wife Beater, you know See ya, nerd Ae, Wife Beater total Bora Howdy, partner Ela gostou Ah, surgiu uma aula, peraí Ah, eu vou pra aula Peraí, eu vou pra aula Já que surgiu a aula, eu vou pra aula Vambora Vamos lá Vamos lá Fotografia 2 Tire fotos dos estudantes para o anuário Isso aqui é legal Peraí, peraí Ae, rapazinho Salutations Dá pra me deixar em paz, mano A foto já tá tirada, véi Opa Não é assim que eu queria Ó, caralho Olha aí, olha aí, a rapazinha Ó Como assim foto ruim? Foto excelente, véi Ah, ele não quer, mano Ele é muito feio Foto no loirinho Eita, caralho Ah, não Vai tomar porrada por isso Ok O monitor tá na minha cola agora Ah, não O cara tá fugindo do monitor Vai entender Tá, vamos tirar uma foto aqui Ó, o cara tendo uma convulsão ali, ó Beleza Dois de três Vamos ver alguém aqui embaixo Aí, ó, se liga Oh, volta aqui Oh, volta Eu não consigo Pronto, ó Ó, que foto legal Retrato, cara Bora Peraí, peraí Vou tirar uma foto essa aqui Tchau Ah, sim Os lados sensíveis dele, né Tirando foto das coxas da gordinha O Cirilo Ha, ha Cirilo Ah, que legal Dá pra Tirar foto dos Diferentes estudantes Vamos ver Olha já Como assim, ó Pronto A gente vai tirando foto dos diferentes estudantes Isso aqui vai dar um tempinho, hein, mano Tá Mas eu não vou fazer isso O tempo inteiro, né Tem que ser da cara É, moçinha Ei, você está me chamando para um encontro Tá Vambora Eita Eita Quantos estudantes diferentes será que tem, cara Deve ter uma porrada de estudantes diferentes Deixa eu ver o que que é Ah, o cara do papel higiênico Peraí, peraí, peraí Como é que eu chego lá embaixo? Eu preciso ir lá no porão Puta, eu não lembro como é que vai no porão, mano Eu não sei se eu tenho que ir pela parte de fora Preciso ir no porão para pegar o papel higiênico para o maluco, mano Deixa eu me alone Deixa eu me alone Deixa eu me alone Deixa eu me alone Não deixe-me Apenas o sistema Loser É, eu não sei, pessoal Ah, mas já sumiu a missão, cara Ah, é? Porrada? Metei a porrada aqui, porra Nossa, ele não cai Não, 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 tu não Eita, caralho Eita, caralho Pronto Obrigado Eduardo pelas estrelas É, o cara sumiu Eu vou ter que ir lá na missão, então Eu saí aqui Então agora temos a casa do Ted Eu até iria na missão das calcinhas Mas tem que esperar chegar de noite Eu vou primeiro na casa do Ted Eu acho que Oscar Wilde foi o homem mais sexista Primeiro salvar o jogo 22,41% Progresso do jogo Tem bastante coisa lá na frente Será que vai dar tempo? Não dá tempo de chegar lá, cara? Se não der tempo eu volto aqui e faço a missão das calcinhas Aí gordinho, gordinho É por uma causa mais importante aí Do que a sua diversão na bicicleta Era por fora, né? Que chegava no porão Na próxima eu vou, então Aí, chegamos Parece o símbolo da Rockstar A logo da Rockstar Casa do Ted Menino o ovo Calma, calma, calma Good boy Obrigado, obrigado Meu Deus, esse cara é muito forte Dumb? Ei, seja bem Não, não você, Einstein Não você Então, como tudo vai funcionar com essas calcinhas? Não como eu esperava Nunca confira um cara rico Muito ruim, muito ruim Foi aquele cara do Tad? Você sabe, os pais estão em uma festa em casa do meu pai Agora Se você quiser uma coisa de revenção Agora seria um bom tempo Eu acho que eu vou precisar mais calcinhas Ah, sim Você tem Obrigado Vamos lá, Russell We've got a house call to make O Russell agora é a bitch do Bitch do Jimmy Caralho, mano O, 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 o , o, 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 o. Move, bitch Get out the way Tá, fica aí, mano Vambora O Russell foi na frente, mano Foi, ó Vazou Será que vai dar... Ah tá, eu vi uma subida Oh, ó Importante, vocês precisam me avisar nos comentários Se eu estiver chegando Perto da última missão do capítulo Tá ligado? Então, se eu Se tiver missões ainda pra fazer Antes da última missão do capítulo Vocês tem que me avisar na hora Não faz essa missão não, é a última do capítulo Que daí eu paro a missão Porque eu quero fazer Mesmo sabendo que depois dá pra fazer elas de novo Eu prefiro fazer as Menos importantes antes das mais importantes Chegamos O tamanho desse... Mano, o tamanho desse Russell O Jimmy já é baixinho, tá ligado? Eu perdi por 5 lutas E eu perdi bem Vai até, ó Vai, pô O que é um Maple-Thorf? Alguém sabe aí no chat o que é um Maple-Thorf? Ah, otário Como assim o Russell tem uma barra de vida? Ele não precisa de uma barra de vida Que isso? Vai lá, Russell Vai lá, Russell Que isso? Vai lá, dá um jeito aí, Russell Isso Enquanto isso Eu Ah Cara, minha vida tá meio baixa Agora que eu vi, hein Tem que cuidar Eu 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 só tenho mais um ovo Vambora Aqui, ó A bincola Pronto Resolvido E ganhei mais ovos também Eita, carai Eita, eita Ai Ai Kiss my fist I'm an excellent boxer, you know I'm an excellent boxer, you know Russell, dá um jeito aí, carai Carai, Russell Meu Deus, socorro, pessoal Ou menos Agora vem cá Opa Meu Deus, que tu cara Pronto, tô a vez, mano Vem cá Au, 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 au Aqui, 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 ó Ah, sumiram as bolinhas Cheguei agora Vem, vem Bora, 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 bora Fica Mais um a menos Pega ele, Russell Aí, ó Humilhaçãozinha Topster Ó, foi embora Partiu Se acovardou Uh, rasteira Pronto Oh, deixa eu dar uma leginha nessa casa aqui Ah, sai pra lá, dog Não quero ter que bater no dog, mano Eu não machuco cachorro Eu não machuco cachorros Aqui não tem nada É só isso É A última missão fica no pier Tá Bom saber Não, não vou fazer isso Ainda mais que a polícia tá fazendo Tá, tá passando Deixa eu dar uma leginha nessa casa aqui Tem mais um cachorro aqui Não, acho que eu já passei por aqui É, eu passei por aqui sim Tinha um elástico bem nessa rampa aqui, ó Eu vou lá salvar o jogo na casa do farol Não sem antes dar uma flertada com essa adulta, né Coisa muito normal Ela acelerou o passo Opa Não dá pra sentar do lado dela, não? Porra Ah, não dá Para de me encher o saco, rapaz Caralho Ah, não dá pra pular aqui Porra Vambora Ó, ó, ó Eita, caralho Atormentando adultos Imagina No caminho da casa do farol O jogo crasha Que maravilha Tá, vamos começar tomando uma Bincola Tinha um elástico ali? Vamos ver Na verdade Podia não ter dormido, né Podia ter ido para a missão das calcinhas, cara Lá no morrinho tinha um elástico Puta, mas daí eu tenho que subir lá de novo Deixa eu ver qual é essa missão aqui Desafio de boxe Sabe de uma coisa? Eu vou fazer o contrário Eu vou Eu vou carregar esse último save aí E a gente vai fazer a missão das calcinhas Que é super zoada, na verdade, mano Se é o que eu tô lembrando É uma missão Ah, não Não tem É em outra hora da noite Ah É, eu acho que talvez seja mais cedo Se for o que eu tô lembrando É uma missão bem zoada, mano Deixa eu ver se eu acho o elástico Que vocês estão falando aqui Eu acho que é nesse morro, né Ali em cima Onde eu tava Ou esse Não Deixa eu dar uma olhada Ué, pô Oh, carai Era aqui? Onde? Ou era mais pra lá? Aqui? Eita Como é que eu não vi, mano? Não dá pra fazer o edge nele, mano E eu pensei que eu era o loser Mas esse cara Tá, vamos lá Toque de recolher Não tem nem mais missão disponível Olha, ele tá ficando cansado A musiquinha Dá tempo, dá tempo Não se preocupa Ó, cansadão Pronto Salve de novo Tá, então era em outro lugar Que vocês estão falando, né O outro elástico Mas eu não encontrei Deixa eu ver se tem nesse pier aqui Não Nossa, eu não aguento mais bater em Mauricinho, mano Até agora eu não achei Vocês estão falando que era outro elástico Peraí, a próxima missão é a última? A do boxe? Nesse caso Ó, se vocês estão falando a verdade Peraí Esse cara quer alguma coisa Não, não quer nada Se é verdade Se é verdade o que vocês estão falando Eu vou Na missão do cifrão ali No trabalho Olha o elástico Caralho, que barulheira da porra Caralho Caralho Não, 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 não Não, não Não, não Não, não 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 Peraí Lambretta 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 Lambretta, rapá Lambretta Lambretta Bora, bora, bora Vai, vai, vai Porra Eu apertei pra entrar e não deu certo Vai, pô Vai, pô Aê, lambretta Topster Eu não sei qual é o veículo mais rápido Se é a lambretta ou o kart agora Não tenho certeza Sem capacete Vai ali em cima Não Caralho Caralho Bora Cortador de grama Ó a musiquinha Que é simples, é só cortar Essa graminha aqui Tem que cortar 70% dela Tá ali do lado a porcentagem Só contornar Recompensa adicional se eu cortar toda a grama Vamos lá 92% Se eu cortar as flores Será que perde? Perde Perde mesmo Caralho Eu perdi dinheiro Ha 98% Tava procurando o botão de ré 99% Só mais um pouquinho lá Ah não Nem precisa cortar tudo, tudo Pelo jeito Ou precisa? Precisa 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 sim Precisa sim Pronto No aplicativo Que Eu vou estar aqui Nessa Pode involvement Para entrar no aplicativo Que... Deixa eu ver qual o caminho melhor A aula está acabando Putz Na verdade até agora eu não fiz nenhuma aula de geografia E a aula de geografia é uma das mais difíceis Porque eu não sei o nome de todos os países Ou estados, etc Imagina os americanos Imagina os americanos Fazendo a aula de geografia no Bully Os americanos não sabem nada de geografia Vocês estão ligados? Não dos países de fora Ah, então essa realmente é a missão A última missão Que está no pier É a última missão Eu vou esperar chegar de noite Então para fazer a próxima missão E nesse meio tempo eu fico andando para lá e para cá Ah, precisando da essa alongada Se liga Salvei o cara, pá Oh, louco Oh, louco Oh, louco Eita, carai Nossa, o cara ficou putaço, mano Esse cara está piscado Aí, começou a próxima aula Vamos ver o que é Matemática 2 Eita, chegou a hora, pessoal Chegou a hora de passar vergonha 2.0 Eu vou pela entrada da frente Para despistar o monitor Au Moron Moron E vamos nessa Aula de Matemática 2 Vamos ver se eu sou rápido Vamos ver se agora está mais difícil O que é pequeno Melancia Qual é o mais rápido Preguiça, né Quantos triângulos São 3 triângulos 1500 igual a 30 vezes 50 18 menos tanto Igual a 5 Menos 12 Eita Não Errei O que é mais alto Isso aqui é uma galáxia Ou um ovo Ok 25 vezes 4 2 igual a 9 menos 7 A música parou O que é grande A catedral Qual é mais alto 771 O que é mais baixo Essa casinha Qual é o mais lento Tartaruga, né 0,25 8 mais 2 Igual a 10 Quantos triângulos 2 Isso aqui já é repetida 144 igual a 12 vezes 12 O que é mais baixo Essa casinha 55 1 vezes 55 3 menos tanto Igual a 5 É 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Qual é o mais rápido É o avião 0,75 5 igual a Falhou, 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 falhou 3, 4 15 Igual a 3 vezes 5 Ok Não fiz tudo É, hoje eu tô mais lento Aquilo era uma bactéria Não era nem Nem galáxia Nem ovo frito Bactéria Aproveitar e salvar o jogo O que é que tem ali embaixo? Ah, a mina pedindo ajuda, né Tá, vamos fazer isso, né Pra, pra passar o tempo Hum, com essa idade, mocinha Oh, louco, ela flutua Como assim no Trevor? Quer conquistar o Trevor? A mina tão nova aí Querendo conquistar os mocinhos Melhor é Detalhe, né Tipo, a mina A mina tem que arrombar o armário do maluco Pra conquistar ele Ok Ok Mais um serviço completo Ó a treta, ó a treta Ó o nerd olhando pra mina Caralho, ela deu atenção pro nerd, mano Vambora Tá, agora é só esperar a próxima missão surgir, mano Fala aí, nerd Que isso, rapaz Que isso Que que é isso Vai voltar pra casa Mano Caralho, que foi isso Cheio de ovo Vambora Agora são cinco horas Eu acho que depois das seis Talvez já surge a missão Eu acho Imagina, tu tá sofrendo o bullying de um cara Chega outro maluco e te dá um wedge Por trás Tipo, não é o dia do cara, tá ligado Seis horas Beleza Talvez daqui a pouquinho já comece Quer tomar porrada aí? Errou, rapaz Errou o charge Ah, mano Isso é bom demais Achei que ele ia cair escada abaixo Eita Agora ele pegou Vem, vem pegar Vem, vem, vem Vem O que que é essa porra aqui? Embaixadinhas Opa, eu quero ver essa porra aí Ah, errei a bola Vamos, otário Eita Ok, surgiu outra missão Chegou a ara Vambora, vambora, vambora A outra missão fica Lá na cidade Vai levar um tempinho pra chegar até lá, mano Vambora Vamos ver se é aquilo que eu tô pensando Eu quero pegar minha moto Deixa eu ver Vamos ver se tá lá Pressionando a gordinha Olha, minha moto Minha moto tá aqui, que beleza Minha moto, né Melhor Então chegou a hora, pessoal Vamos finalmente fazer a missão da calcinha E se é o que eu tô pensando Mano This is fucked up Uh Olha, olha, olha Já começa na Na loja de conteúdo adulto It's just bad Evening, sir Yo, boy What do you think you're doing? Nothing, what about you? Well I'm I'm looking for naughty boys I mean, I'm looking for naughty boys in the wrong parts of town What I mean, Hopkins Is that I'm glad to report that in that disgusting store I did not find one naughty boy Not one Well, that's good, sir Because filth like that can really rot a young man's mind Exactly That's why I got this research To check on the dangers It's good to see a teacher so dedicated to his work, sir Thank you No problem But I'll tell you, Hopkins I'm quite worn out with all this work I don't, uh, suppose you could do me a favor What? Well, uh, how do I put this? I'm in charge of the laundry this week But I got so carried away with my research That I forgot to collect it all at the same time It would be embarrassing to ask for it now Oh, uh, maybe you could help But you'll, uh, have to be discreet Discretion is my middle name, sir Great! So go and collect all the dirty laundry from the, uh, girls' dorm Okay And if you get caught, I know nothing about it I won't say anything, sir In fact, I'll make it clear that I never saw you coming out of an adult store Collecting illicit magazines Good boy! Now hurry up and bring them to me by the school gates, but... Shh! Mano, que zoológio! I'll see you soon, Jimmy É isso mesmo, mano O professor Quer que eu vá lá roubar calcinhas das alunas Pouco zoado, hein? É, os caras foram meio ousados com essa missão, hein? Mas esse cara, no final, vocês estão ligados que ele... Ele tem o que ele merece Ah, peraí Antes de começar Só um pouquinho Só um pouquinho Antes de começar E agora começa, pessoal Finalmente nós vamos subir aqui Não existe uma roupa mais apropriada do que essa Cara, esse cabelo tá me incomodando Esse cabelo tá me incomodando Pronto Pronto Eu lembro que eu falhei nessa missão aí na primeira vez Vamos pegar os elásticos que tiverem aqui ou qualquer coisa Mano, o ícone ali embaixo, velho Caralho, foi muito do nada Foi muito do nada, velho Eu vou me esconder no armário na próxima vez Agora Não preciso, não preciso Ou preciso sim, peraí Usar a terceira pessoa? Não, nem preciso usar a terceira pessoa Nem precisa usar o armário, na verdade Ela não entra aqui Primeira calcinha Tem que ver se tem coisas pra pegar aqui também Vamos esconder aqui Fala aí, véia Se liga a foto do galã ali Bem do lado da minha cara Aqui, ó Ela viou Caralho, ela virou do nada Essa véia, mano Oh, oi, Mark Engraçado, né? Ela não... Não ficou putaça que eu apareci aqui Agora ficou Bora, 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 bora Ó, o elástico Ó, da onde surgiu essa véia? Meu Deus Da onde surgiu essa véia, mano? Ela tava... Era a segunda véia Tinha duas véia Que injusto, mano Não rouba minha moto Eu acho que ela tava no minimapa Mas eu não prestei atenção Só um estresse, só um estresse Tem que me esconder aqui, mano O problema é que elas viram do nada Às vezes, essas véia, mano Nossa, achei que ela tava aqui, mano Que susto Deixa a véia passar Vai embora, véia Vai embora, véia Vai Vai Ah, se eu entrar na região Do chuveiro, ela me pega É isso? Entendi Mas eu precisei entrar ali Pra pegar o elástico, né, mano? A mina tá presa ali, mano Caralho, véia Vai embora, véia Vai embora, véia Tá, é só não entrar ali Beleza Sabe que eu me esqueci completamente disso, mano? Eu acho que eu falhei na série também É aqui Por causa disso Ei, passe-me a sopa Passe-me a sopa Elas tão lá embaixo agora Eu não vejo nenhuma língua tan, pode? Dá pra ver que as mina tão ali, tá ligado? Mas elas tão de roupa Óbvio Tem que aproveitar agora, mano Estão tudo ali embaixo Sai, gordinha Eita, fudeu Calaram de incêndio Dá pra vazar por cima? Dá Eu não sei se dá pra vazar na verdade Vamos testar Dá Dá Au Oh, bosta Ai, meu Deus Que bosta, cara Tudo de novo Tudo de novo Qual foi o meu último save, mano? Oh, bosta Último save foi 23 e 19 Nossa, faz mó tempo, mano É Puta, vou ter que esperar a noite de novo, cara Que merda Aconteceu a mesma coisa na série? Sério? É sério? Puta, eu vou ter que ver isso aqui, mano Segura, segura, segura Começando pela intro Olha a intro Estamos aqui de volta no Bully E aí, gurizada? Estamos aqui de volta no Bully Já vou começar esse episódio aqui Roubando essa bicicletinha Porque nós vamos agora para este local aqui Da cidade Ali, ó Ali em cima no norte Certo? Porque tem uma missão disponível ali Vídeo de... Setembro 11 de setembro de 2014 Vamos ver minha reação quando eu falhei Aqui é a missão do... Ah, olha só Eu fiz a missão do Box aqui Aí foi pro capítulo do... 3 Foi pro capítulo 3 Aí eu acho que eu voltei atrás depois É, eu acho que eu voltei no save Exatamente Eu voltei no save Daí eu fui lá no professor Pô, eu fiquei triste De descobrir que isso realmente acontece Se eu não fizer certas missões Ah, que não são as principais Eu perco elas Nossa, cara Taradão, velho Pedófilo, velho Ele quer que eu... Ele quer que eu pegue calcinhas Do dormitório das meninas Como assim? Meu Deus Essa escola é muito zoada Meu Deus Biologia tem um professor Pedófilo Escola zoada, né? Eu falei várias vezes essa pô Eu lembro, mano Vamos ver Tá Aqui na minha frente Nossa, mas também, né? Eu pedi, velho Olha o que eu fiz, velho Olha eu saí direto Porta fora, mano Olha Nem olhei pro minimapa Primeira parte já está aqui Na minha frente Burraço, mano Burraço Burraço Eu tô com a impressão De que o tempo Passa muito mais devagar Quando estamos em uma missão Acho que não é a impressão minha Tá o drogado Tá o drogado Ah, lá vem ela, ó Vamos esconder aqui rapidão Vai que ela passa por aqui, ó Tá, ela agora foi Como é que é pra andar cautelosamente mesmo? Ah, sim Pode crer Vai, 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 caralho Olha só Elas compactuam com o bagulho, tá ligado? Elas não denunciam, velho Não tão cedo, né? Muito safadas Banheiro, alguma coisa assim Aí, aí, aí Não, não é possível Todo mundo falhou essa pôr, mano Me diz Quem Fez essa porra E já sabia que não podia entrar na Na área dos chuveiros, mano Ah, peraí Tem uma mensagem Pô, mas essa mensagem Ela aparece tarde demais, velho Vocês não acham? Essa mensagem, mano Tu já tá doido pra ir lá ver o chuveiro Aí aparece a mensagem Um passo antes, mano Não se aproxime muito Mano, eu tô de boa Aqui tem mais uma calcinha Ô, louco Eu vi a mensagem Eu vi a mensagem Nossa, isso não é muito normal, não, mano Normalmente, sou muito distraído, velho Tem, é Another one for the collection Mas que eu me lembre Se alguma mina me visse E chamava correndo a diretora, tá ligado? Diretora não, a monitora Vamos pegar aqui a próxima calcinha Só tem mais uma ali no outro quarto Já era Beleza Olá, gordinha Não, não Desde que não seja da gordinha Se esconde Se esconde Caralho Mano E agora? Fudeu Vamos correr, vamos correr, vamos correr Nossa, nossa Correria, correria Caralho Socorro, socorro Foge, foge Vamos Uhul Olha só Leve a... Teria sido mais inteligente Teria sido mais inteligente E ir embora direto, né, mano Pela porta da frente Acho que vocês confundiram, né? Eu não caí no bagulho Eu não caí da escada Eu não me matei não, mano Eu fiz pior Hoje do que naquela época, mano É estranho ver o punk falando, mano, abrindo a boca Mano, eu acho o seguinte Eu vou continuar amanhã Provavelmente A gente vai fazer a primeira... É que eu não quero esperar chegar a noite de novo no jogo Tá? Vamos fazer... Primeira coisa que a gente vai fazer amanhã na live É a missão das calcinhas Ok? É a missão das calcinhas É a missão das calcinhas É a missão das calcinhas